Na reunião, algumas decisões foram tomadas. Por medidas de segurança, o jogo foi transferido para as nove e meia da noite. A torcida do Palmeiras terá 18 mil ingressos e a entrada será apenas pela rua Turiaçu. São Paulinos terão 2 mil bilhetes e o acesso ao estádio será pela rua Padre Antônio Tomaz. O efetivo policial será dobrado e no dia do jogo, a venda de ingressos será até às cinco da tarde. Outra medida refere-se às torcidas organizadas Independente e Mancha Alviverde. Elas estão proibidas de entrar com qualquer adereço no estádio. Há quase dez dias, as duas facções se envolveram em uma briga no centro da cidade. Major, de acordo com o que aconteceu naquele final de semana, o confronto da Mancha Verde com a torcida Independente no centro da cidade, o jogo pode ser considerado um clássico de risco? Sim, com certeza. Nós estamos encarando como um clássico de risco. Você pode perceber aqui acompanhando a reunião a quantidade de pessoas e o planejamento, o detalhamento de locais, de deslocamento, a preocupação para que a gente tenha um clássico tranquilo. Ele é de risco, sim. E supostos membros das entidades continuam trocando ofensas por um site de relacionamentos. Novos confrontos estão sendo marcados, mas as autoridades prometem agir com rigor. Eles colocam até fotos, né? Então nós já repassamos a doutora Margareth para que ela adote as medidas de polícia judiciária cabíveis, porque isso é incitação à violência, ao crime e apologia às drogas. Então nós temos aí uma série de situações na qual eles se valem do Orkut para promover a violência. Agora, se ocorrer brigas entre esses membros de torcidas organizadas, o senhor vai pedir o fechamento dessas torcidas? A polícia militar não pode se furtar de, pelo menos, solicitar essa situação, solicitar essa punição. Não é o que nós desejamos. Por isso, mais uma vez, avisamos, mas vocês que nos acompanham, acompanham o trabalho aí há bastante tempo, percebem que outras medidas precisam ser adotadas. Então nós já estamos partindo para essa adoção. Então, vamos lá.